E a gente começa falando de um caso em que o Ministério Público pede a cassação do deputado eleito por suposta participação de servidores em campanha. Vitório Júnior, do PP, registrou ao TSE ter recebido doações de 59 colaboradores. Todos eram ligados à Prefeitura de Neves. E quem apurou esse caso e trouxe, inclusive, no itatiaia.com.br, foi o Lucas Ragazzo, que tá aqui com a gente. Oi, Lucas, bom dia pra você. Resume essa história toda aí pra gente. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes, a todo mundo aqui do Conversa. Pois é, uma história que chamou atenção ontem, Júnior. A gente deu com exclusividade no itatiaia.com.br e no Itatiaia Agora, essa ação do Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria Regional Eleitoral, pedindo a cassação do deputado eleito Vitório Júnior, do PP, que está pra tomar posse do mandato de deputado estadual na semana que vem. O que que é o caso? O Vitório Júnior, ele era vice-prefeito de Ribeirão das Neves até o início do ano passado, quando ele renunciou para ser candidato a deputado estadual. Aí que começam os indícios de irregularidades na campanha do Vitório Júnior. Vários servidores da Prefeitura de Ribeirão das Neves foram exonerados bem no início da campanha eleitoral, ali em setembro, final de agosto. Eles são exonerados, participam da campanha do Vitório Júnior. O Vitório Júnior, ao todo, ele declarou ali ter 59 colaboradores de campanha quando você declara, por lei, quem participou com o que você gastou dinheiro na sua campanha eleitoral. E desses 59 colaboradores que ele registrou ao Divulga Candy, todos eram ligados à Prefeitura de Ribeirão das Neves. Ou estavam trabalhando até o início da eleição, ou alguns até estavam ainda atuando na Prefeitura de Ribeirão das Neves. O que que o Ministério Público, a investigação, encontrou? 23 servidores desses 59 foram exonerados no início da campanha, ali no final de agosto e início de setembro, e depois foram recontratados ao fim da campanha. Acabou a eleição, eles voltaram para a Prefeitura de Ribeirão das Neves. Só que no ato de demissão ali, tem aquele acordo de rescisão, tem todos aqueles valores repassados, que na avaliação do Ministério Público, configuraria ali uma fraude ao sistema eleitoral, porque, na verdade, eles foram pagos com recursos públicos por esse período pequeno em que participaram da campanha. Outros 24 servidores, eles foram afastados da Prefeitura, sem exoneração, sem demissão. Eles ganharam ali aquela permissão, como se fossem umas férias gratificadas, e participaram nesse período para atuar na campanha eleitoral do deputado eleito Vitório Júnior. E mais cinco servidores, por incrível que pareça, cinco servidores, o Ministério Público encontrou que, enquanto eles estavam atuando na campanha do então candidato a deputado estadual Vitório Júnior, eles ainda mantinham vínculos com a Prefeitura de Ribeirão das Neves. Ainda tinham contratos, ou seja, eram servidores ativos da Prefeitura que estavam em campanha. Essa ação do Ministério Público, além desses fatos, esses são os principais, mas ela enumera ainda outros dois pontos que configurariam ali abuso de poder político e poder financeiro. No ano passado, a Prefeitura de Ribeirão das Neves concedeu um auxílio, um benefício especial à área da educação municipal, alguns servidores da educação municipal, e parte desses servidores que doaram em dinheiro à campanha do Vitório Júnior são ligados justamente à área da educação municipal. Aí também a ação do Ministério Público elenca ainda reuniões de campanha a qual o então candidato Vitório Júnior participou com os servidores também ativos da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Eduardo, não é pouca coisa, e isso é o que a gente está sabendo, né? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, nós sabemos como é que funciona a justiça eleitoral. Esse doutor Eduardo, que é o procurador eleitoral, faz um esforço desse e manda para o juiz. O juiz faz um esforço e se condena. Os caras vão e entram lá no Tribunal Regional Eleitoral. Um ano depois o TRE confirma, eles vão para Brasília. Quatro anos depois o TSE confirma e acabou o mandato. Agora, se for verdade, e o promotor tem crédito comigo, é um procurador eleitoral, doutor... Eduardo Morato. Eduardo Morato, né? Se for verdade o que ele escreveu aqui, Fih, ou os caras não apenas fazem coisa errada, como fazem de forma descarada, deslavada. Primeiro que o promotor cita, né, senhor Ragazzi, que o Júnior já foi coordenado por isso. Exatamente. Na ação, eles já receberam multa em 2020. Júnior é o prefeito da cidade. Ele era o vice-presidente. Na eleição dele, ele recebeu a multa de uns 80 mil, se não me engano, para fazer isso. Agora, tem um caso de uma servidora que é exemplar. Ela chama Genícia, é o prenome dela. Ela doou 9 mil para a campanha do Vitório. Valor superior ao que ela ganha por mês, o líquido dela. Essa servidora, trabalhava na prefeitura, foi exonerada no dia 22 de agosto, e recebeu 33 mil de acerto. E foi recontratada dois dias depois da eleição. Quer dizer, gente, lá em Neves tem um hábito, sabe? Tem alguns vereadores, tem um hábito. Quando a gente fala isso na rádio, sabe como é que é? Uma vez, uma pessoa mandou uma gravação para mim, e falou assim, ó, o Tchaya falou mal da gente de novo. Outro falou assim, é porque nós não estamos dando dinheiro neles. Como se eles tivessem nove contos para comprar a gente, se a gente fosse vender por nove contos. Mas em Neves tem coisas inacreditáveis, e não é de hoje. E não é de hoje. E não é de hoje. Mas, Júnior, a pessoa trabalha na prefeitura, sai, recebe a organização, põe o dinheiro na conta do cara, o cara ganha a eleição, ela volta a trabalhar. Quer dizer, se isso não der cassação, eu já não entendo mais. O Malca Margos está errado, mas é muito comum na política brasileira. Bom dia para você. Bom dia. O que tem que ser claro, não pode separar o servidor público do cidadão. O servidor público tem que ter o mesmo direito, do cidadão, seja de participar de campanha, seja de doar. Agora, não pode, de forma alguma, participar de campanha, financiado pela administração pública. Neste caso, comprovado isso, é crime, é crime eleitoral, e o candidato deve ser, sim, cassado. Agora, o que não pode é condenar previamente, tirando o direito do servidor, de doar ou de participar de comissão, porque, querendo ou não, ele é afetado, e talvez mais afetado do que a nossa, porque o dia a dia dele depende da política. E em Neves, Eduardo, eu tenho uma preocupação grande demais com a Neves. É uma cidade muito carente de políticas públicas. Então, ter governantes preocupados com ela, de representantes da Assembleia Legislativa, de representantes na Câmara Federal, é muito importante para a cidade, para tentar tirar a imagem e a situação econômica e social que a cidade vive há muitas décadas. Ricardo Kertzmann, muitas das vezes, quando tem esse pedido de cassação, enfim, esses inquéritos, parte, geralmente, de pessoas que são suplentes, de deputados que não se elegeram e tal. Nesse caso, um pedido direto do Ministério Público que deve complicar um pouquinho a vida do deputado eleito. Bom dia. Bom dia, bom dia, amigos. O que é muito mais grave, né, Júnior? Agora, diante do relato do Lucas, isso não é batona cueca, não. Isso é maquiagem inteira. Está completo, é o make-up inteiro. E com os cosméticos quéssima limitada. Isso é impressionante. Agora, estou com o Eduardo. Eu quero ver isso caminhar e, finalmente, ir rapidamente, isso da encaçação. Porque a gente teve, recentemente, prefeito sendo condenado aqui por crime eleitoral, por problema de campanha, dois, três meses depois que terminou o mandato dele. Ô, Rita Mundim, mais uma vez, a turma mexendo com o dinheiro público. Bom dia. Pois é, antes de mais nada, eu queria parabenizar o Ragaz aí pelo relato, pela investigação, pelo que ele trouxe aí pra nós e o trabalho do doutor Eduardo Morato, do Ministério Público, né? E que o Ministério Público se especialize cada vez mais em combater essa corrupção eleitoral. A gente sabe que existe o uso da máquina, mas a tecnologia da corrupção está se aprimorando. Isso aí é quase que uma evolução da rachadinha. Só que é a rachadinha agora é pra eleger um vice-prefeito. Então, gente, e isso tudo com o dinheiro do cidadão. Então, a metodologia está sendo cada vez mais sofisticada e que o Ministério Público apure que é a justiça puna, porque é o nosso dinheiro. E o pior, é uma democracia representativa onde uma pessoa como essa tem coragem de assumir o mandato e dizer que representa o povo. Pessoal, vamos virar essa página aqui. Uma briga entre Lula e Temer. Antes aliados, agora troca de farpas aí nas redes sociais, enfim, por meio da imprensa. Lula chamou, Eduardo Costa, o ex-presidente Temer de golpista lá no Uruguai, após o encontro com o presidente do Uruguai. O ex-presidente Temer disse que não houve golpe no Brasil. Aí o Lula rebateu de novo, falou que após o governo Dilma, todas as conquistas sociais foram destruídas em sete anos e as intrigas estão rolando. A Lili Vittier ficou famosa com a frase que ela falou a vez, que a ex é pra sempre. Dependendo da relação, a ex ou o ex é pra sempre. Não nada, não esquece, não ignora, né? Não, Lula, vou trabalhar, Lula. E aí, Ricardo? E aí que é o seguinte, depois de elogiar a economia da Argentina, né? E defender as ditaduras de Cuba e Venezuela, o dia ontem foi de levar um belo do um não do presidente uruguaio, porque a Argentina e Brasil queriam que o Uruguai negociasse com a China de forma conjunta, né? E não isolado. E o presidente do Uruguai mandou na lata e disse que não, aqui a gente vai continuar desse jeito mesmo. Mas, Odulo, tem uma palavra mais antiga, né? Me corrija se eu estiver errado, hein? Carraspana, não é isso? Isso. Carraspana é uma reprimenda, né? O que o presidente eleito, Lula, levou do ex-presidente Temer foi uma carraspana ontem, né? Porque depois dele dizer, fazer esse discurso e chamar ele de golpice e tudo mais, num tweet, né? O Temer, ele de forma irônica, claro, ele colocou quatro pontos, assim, sobre destruição, né? Porque o Lula acusou o Temer de destruir em dois anos o que ele fez em 13, 14 anos. O Temer disse assim, destruir um PIB negativo de 5% para 1,8%. Destruir uma inflação de dois dígitos para 2,75%. Destruir juros de 14,25% para 6,5%. Destruir desemprego de 13% para 8%. E destruir uma bolsa de valores de 45 mil para 85 mil pontos. Ô, Lula, fica quieto, cara, porque você vai passar mais vergonha. Só para eu não ser mal interpretado, viu, Júnior? Ô, Lula, eu concordo com você, tá? É golpista e eu não tenho saudade nenhuma dele. Mas vamos trabalhar. É, bola para frente, né? Ô, Rita Mundim, o todo mundo está preocupado demais com o passado. Acho que está precisando pensar um pouquinho mais no presente, no futuro, talvez? Eu não sei. Eu acho que o Lula, ele está querendo mudar a história. A história já foi feita. Os atos e os fatos já são consumados. O que o PT fez em 13 anos, 14 anos de governo, não vai ser mudado porque ele quer, não. O rastro está aí. Foi a maior crise econômica da história do Brasil. Foi o governo Dilma. E ele quer agora ressuscitar o governo da Dilma e, com as palavras dele, provar que a pior coisa que aconteceu no Brasil nesse século foi boa. Ô, Malco Camargos, a gente ficou aqui quatro anos falando que o Bolsonaro precisava falar menos, que o Bolsonaro errava demais na hora que começava a falar. E a sensação que eu tenho, apesar de a gente ter um mês aí de governo Lula, menos que um mês, né, 26 dias, me parece que o Lula está indo no mesmo caminho. Poderia falar um pouco menos, trabalhar mais, que a gente falaria menos dele aqui, talvez. Sem dúvida, Júnior. Falei isso ontem e repito hoje. O Lula tem muito mais condições de fazer uma ação administrativa mais impactante, mais importante do que está fazendo e está desperdiçando muito tempo com falas que, de fato, eu contribuo. Eu concordo com ele. Foi golpe, sim. Mas, é importante dizer, o golpe foi para tirar uma presidente que tinha 12% de avaliação positiva, ou seja, tinha muito pouca condição de terminar o seu mandato. De um jeito ou de outro, de uma provavelmente sairia do poder. Saiu por uma ação de alguns parlamentares avalizada pelo STF e com amplo apoio popular. Isso é inegável, nada disso. Assim como é inegável também que o governo Lula, não foi um fracasso do ponto de vista social e econômico, porque se fosse, não teria sido reconduzido no poder agora. Então, as pessoas reconhecem que o tempo, que a vida naquele tempo era melhor. Isso foi o que fez Lula voltar ao poder hoje e essa é a expectativa das pessoas. Muito mais discutido que política externa do passado do que as pessoas querem políticas públicas para aplacar os problemas que nós temos no Brasil hoje. Lucas Ragazzi, em alguns momentos eu olho para o noticiário político e falo, não é possível, parece coluna de fofoca, né? Porque são intrigas muito corriqueiras do dia a dia, né? Muito corriqueiras, às vezes se confundem, bastante. Eu acho o uso da palavra golpe às vezes muito carregado, muito forte, nesse caso específico de 2016. Foi uma sacanagem política, foi uma traição do grupo, do próprio governo Dilma, né? Você teve ministro da Dilma que saiu do cargo, foi votar pelo impeachment dois dias depois. A gente teve casos assim, inclusive um mineiro, né? Votou assim. mas talvez a palavra golpe ela leva uma conotação, uma força muito grande que esvazia a seriedade dela quando você coloca dessa forma, né? Como é que a gente chamaria se dia oito esses manifestantes violentos conseguem invadir e derrubar a república? Seria um golpe? Dá pra gente comparar as duas coisas? Não daria, né? Seriam proporções muito diferentes. Talvez a gente esvazie um pouco a palavra golpe quando a gente chama o impeachment de 2016 de golpe. Agora, só um comentário que a Rita pontuou sobre reescrever a história que o Lula tenta. O PT muitas vezes ele é muito bem sucedido em plantar versões do passado na realidade, né? Eu vou colocar até citar em Minas e citar um caso que ontem fez uma data emblemática o caso de Brumadinho. Gente, o governador os quatro anos que antecederam o rompimento da barragem foi do PT, foi o Fernando Pimentel, foi o Fernando Pimentel inclusive que não sancionou e aplicou as leis aprovadas na Assembleia Legislativa Mar de Lama nunca mais. Talvez com a aplicação das leis que foram aprovadas na Assembleia tivessem sido sancionadas e aplicadas a gente não teria o rompimento de Brumadinho. E quando do outro acidente de Mariana a primeira entrevista do Pimentel foi dentro da sede da Samarco com desrespeito às vítimas. E essa polêmica aqui da Serra do Curral ah, porque o Zema tá destruindo a serra o pedido de licenciamento entrou no governo Pimentel que pediu celeridade. Lucas, pegando o gancho do que você falou dois ou três meses após o incidente o acidente em Brumadinho a presidente nacional do PT a deputada Glaise Hoffman escreveu um artigo culpando as privatizações do Fernando Henrique por causa da privatização da Vale pelo que tinha acabado de acontecer. Vamos virar a página apesar que a gente tem pouquinho tempo mas acho que dá tempo de falarmos de mais algumas coisas aqui por exemplo uma pauta mais light do STF após os ataques de 8 de janeiro que destruíram os prédios dos três poderes a presidente do STF ministra Rosa Weber divulgou uma pauta de julgamentos considerada light a gente pode chamar assim com a opção por casos que não gerem rumor social ou polêmicas ou seja Malco Camargos a ideia é deixar por exemplo pauta de aborto do lado essa questão das armas e tal para tirar um pouquinho o foco do STF ao caminho Claro que não o STF tem que colocar o dedo onde é necessário independente da avaliação da opinião pública cabe ao Supremo Tribunal Federal defender a Constituição sob qualquer pauta sob qualquer circunstância aliviar a pauta nesse momento é um erro e é um compromisso que o STF tem com o país que não está cumprindo caso vá nessa direção Eu fiz a pergunta para o Malco achando que ele respondesse claro que sim claro que não com força e você quer? Concordo concordo plenamente a pauta do STF tem que ser a pauta da justiça tem que ser a pauta momento regular do judiciário o dia que os ministros saírem da política aí elas ficam menos preocupadas em modificar a pauta ao sabor da opinião pública Eu vou tentar de novo Eduardo Você não acha que é um caminho diferente não? Acho Concordo com a Rosa Vila Também tenho pressa nos julgamentos mais importantes mas o Brasil está de um jeito que a prudência dela faz bem ao Brasil Ela quer tirar o foco olha que coisa bacana quer tirar o foco do justiciário e passar para a política Ela está certa para ver se o Gilmar Mendes o Xandão e outros lá quietam o facho de quem Ô Rita está certo dar uma maneirada uma mornada nos temas lá ou não? Não concordo não A hora é de definições no Brasil E se existem polêmicas se existe um rumor social eles precisam de ser esclarecidos e interpretados né de acordo com a lei Então eu acho que a hora é de passarmos sim o país a limpo Eu fiz eu coloquei esse tema achando que todo mundo ia concordar o negócio deu polêmico e você Ragazzi Daqui a pouco o STF vai querer falar até de Mineirão e Cruzeiro vai querer deliberar onde o time vai jogar para uma porta mais alta Já discutiram até o final do campeonato esporte final de 87 Pois é, brincadeira Sabe o que o Brasil precisa, Júlio? Ser que nem eu Toma uma porrada de 4x1 e vai para casa feliz continua mantendo seu posicionamento mas sabe apanhar É, simples assim Toma, ponto final no nosso conversa de redação